O tema é natalino, nós estamos em dezembro, natal nós comemoramos o nascimento do Cristo mas antes eu queria contar uma experiência para vocês, para a gente entrar nessa música quando eu era pequeno, minha avó me levava para a igreja e a gente sentava junto, eu tinha sei lá, 6, 7 anos e um dia a gente sentava no templo, a igreja estava cantando, só que eles estavam cantando sentados e eu estava cantando com o Inário aberto, olhando a letra e ela também, ela olhou para a minha cara e me cutupou assim ela falou assim para mim, presta atenção no que você está cantando aí eu falei para ela, mas eu estou prestando atenção, senão eu não estava cantando porque eu estava cantando aí ela falou, mas eu não estou falando, prestando atenção nesse sentido aí eu olhei para a cara dela, ela falou assim para mim, você precisa acreditar nas palavras que você está cantando se você não acredita, elas não trazem poder mas quando você acredita naquilo que você está cantando, as palavras trazem poder e Deus dá poder através dessas palavras eu tinha 6 anos e olhei para a cara dela e fiz assim, a avó está doida né, tipo não entendi o que ela quis dizer hoje eu entendo o que ela quis dizer para mim e realmente faz diferença entre você executar uma música em que você simplesmente executa por executar do que você executá-la sabendo o que você está fazendo aprendendo e crendo com toda a tua fé naquilo que você está fazendo essa que é a diferença entre músicos e músicas eu não diria nem que é a qualidade técnica mas é o coração, é a fé a gente está no período de Natal como eu falei mas eu acredito que o principal sentido do nascimento do Cristo a proposta tudo girou em torno da morte dele para salvar a todos e trazer salvação a todos e o tema dessa música é o poder da cruz nós cristãos acreditamos na cruz nós sabemos o que ela é nós ouvimos isso cotidianamente, dominicalmente em nossas igrejas mas será que a gente realmente acredita no poder dela para a minha vida pessoal? a experiência, eu posso ter a minha para mim vocês para vocês eu não posso ter a experiência para vocês e nem vocês para mim mas eu gostaria de desafiar vocês agora essa música, ela é um pouco diferente eu vou tocá-la ao piano eu gostaria que só você fechasse os seus olhos imagina que isso agora não é uma apresentação musical mas só tenta questionar você mesmo qual é o poder que você realmente acredita que essa cruz tem para você ok? ok? Amém. 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 Amém.